Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho aqui para fazer um convite super especial É hoje, às 20 horas, no canal da Vivências Aqui no Youtube, vai ter uma live bem bacana Sobre lançamentos de produtos da Vivências Da marca Vivências, do VX Gamer Para toda garotada, para as pessoas de mais idade também Pessoal que gostam de videogames de estilo retrô Vai ter uma super novidade Vocês não podem perder a live de hoje à noite da Vivências E outros produtos também Que com certeza vão estar conversando com todos vocês Vai estar participando o Ivan Cabral, o Romulo Cabral E todos os influenciadores da Vivências E estarei presente também com todos vocês na live de hoje Juntamente com o Neri, com o Marco, com o Zezinho, com o Mica Enfim, todos estaremos a presente Nessa grande live de hoje à noite, às 20 horas No canal da Vivências, aqui no Youtube Você é nosso convidado especial Não perca a live de hoje, ok? E já passo para vocês agora Uma dica bem bacana do Ivan Para vocês que estão participando aí Do sorteio dos sonhos Que todos os meses está sendo sorteado Uma Moto Bros, uma TV de 85 polegadas E no final do ano, um Fiat Mobi E olha a dica bacana que o Ivan vai dar para vocês aí Veja aí Olá turma, tudo bem com todos? Estou passando aqui para divulgar um número para vocês Que é um número para ajudar vocês Que colocaram o CPF nas ativações Mas ainda não fizeram o cadastro da campanha dos sonhos Começou uma campanha muito grande A gente precisa, obrigatoriamente pelo Ministério da Fazenda Cadastrar os participantes dessa campanha Então é necessário que o antenista Participante da campanha dos sonhos Consiga, tenha que fazer esse cadastro Eu vou passar o número aqui para vocês Caso o nosso pessoal ligue para vocês Então no número 41 2141-3002 Ou eles ligam Ou vocês podem ligar nesse número Para ajudar vocês a fazer o cadastro da campanha dos sonhos A campanha dos sonhos vocês já conhecem É uma campanha que vai estar sorteando todo mês Uma moto Broice 160, zero quilômetro Uma TV Samsung de 85 polegadas E no final do ano Um Fiat Mobi, zero quilômetro Carro zero quilômetro Então por favor É importantíssimo Além de colocar os CPF Se cadastrar só uma vez Então obrigado a esse cadastro Para que esse cadastro seja informado Para que a gente tenha a gravação De todos os participantes da campanha Até para que a gente possa localizar vocês também Para entregar o prêmio Ligar para vocês Então a gente precisa do cadastro Pelo menos uma vez Depois que vocês se cadastram uma vez Fica fácil Porque a gente já tem o cadastro de vocês E aí nas outras vezes Você não precisa se cadastrar Então podem tanto ligar Com 41 2141-3002 Como se esse número ligar para vocês Pode atender Que a turma nossa vai ajudar vocês A fazer o cadastro Vamos juntos Quem mais Ativar mais chance de ganhar Essa campanha É uma campanha extraordinária Estou torcendo muito aí Para todos vocês aí Forte abraço Fiquem com Deus Tudo de bom Tchau 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 Obrigado.